Provérbios, capítulo 5 Aviso contra o adultério Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? O Senhor vê, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral. Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. O Senhor vê, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral. Primeira health. Legenda Adriana Zanotto